E mais importante do que a defesa da tua vida, é a defesa da nossa liberdade, que essa esquerdária, materializada com o nome de PP, partido de trambiqueiro, vai gerar de nós. Onde o povo trabalha, o PP não cresce. E nós esperamos aqui, eu estou mudando de posição, eu não quero mais o Lula preso, eu quero o Lula em cana. Esse bandido tentou um movimento agora para se livrar das graves, ficar livre dos crimes que ele cometeu. Mas como temos pessoas de bem ainda no Brasil, como Sérgio Moro, entre outros, esse bandido vai continuar. E a gente espera que o Supremo Tribunal Federal não bote para fora esse grande canalha chamado Luiz Inácio Lula da Silva.